Treta braba, Bortoleto pode ter assinado e tudo o que não aconteceu no Qualifying, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não perca a oportunidade, entre pelo link na descrição. Tem moletons, tem polos, 100% algodão não encolhe, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E tem jogos e gift cards na Instant Gaming, aproveite as grandes promoções, o link também está aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar esse vídeo falando de Gabriel Bortoleto porque está saindo numa porrada aí de portais que o Bortoleto assinou com a Sauber para 2025, para ser piloto titular, isso mesmo. Não temos uma confirmação até o momento da gravação do vídeo sobre isso, seja de Bortoleto, seja de Sauber, mas ao que tudo indica, Bortoleto estará no grid, vamos esperar a confirmação e torcer para que seja verdade. Com certeza tem um brasileiro de volta, vai ser muito bom aqui para a gente, e o Bortoleto tem andado demais, então a expectativa é alta, a gente fica na torcida para que ele não somente consiga essa vaga, como também ande muito bem no próximo ano. Também devo dizer que Max Verstappen tomou os seus 5 segundos por infringir o Virtual Safety Car, não ficou no Delta, e com isso cai mais uma posição, e tomou um ponto na carteira também, o que eu achei totalmente desnecessário, eles estão querendo compensar até agora o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Primeiro foram 20 segundos de punição, agora está aí um ponto na carteira, o Virtual Safety Car realmente está feio, está feio. Você dá a punição por quem infringiu o Virtual Safety Car é o correto, beleza? Agora o ponto na carteira é de lascar, hein, dona Fia e comissários. Está feio, está bem feio. Mas passando também aqui por alguns dados importantes que eu não posso deixar de passar para vocês, sobre a Sprint, que é o seguinte, velocidade máxima que nós vimos na Sprint, Lewis Hamilton, 355 por hora, com certeza num momento de vácuo e DRS, seguido de Albon, 352, Berman, 351, Cola Pinto, 349, Alonso, 348, não assistam as onboards da Aston Martin da Sprint porque foi um terror horroroso. E o Piastre junto do Sainz, os que tiveram menores velocidades porque fizeram corridas solitárias, eles não tiveram DRS, não fizeram nada além disso na corrida inteira. Então ficaram ali de frente para o vento, de cara para o vento, como é dito, e com isso a estatística deles fica bem mais para baixo. Os setores mais rápidos da Sprint, você vê que o Verstappen estava voando no primeiro setor, Sainz no segundo, que é surpreendente, e o Norris no terceiro. O Piastre perdia muito no terceiro, provavelmente porque ele tinha que tirar o pé para dar o DRS para o Norris, provavelmente é isso, não vou dizer com certeza, mas provavelmente é isso. Você vê que o Verstappen foi bem nos três setores, o Norris também bem nos três setores, Verstappen, repito, como falei no vídeo da Sprint, da corrida em si, surpreendeu, foi um ritmo de corrida surpreendente. Vamos ficar de olho para ver se amanhã, se a mudança que fizeram no carro durante esse parque aberto não tirou o ritmo de corrida da Red Bull. Degradação do pneu médio durante a corrida, você vê que Bottas e Pérez tiveram uma performance excepcional ao longo de toda a corrida, o Pérez realmente andou bem, devo dar os devidos créditos, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, andou muito bem, e você vê que o pior de todos foi o Berman, não à toa ele foi engolido. Provavelmente teve umas fritadas de pneu, umas escapadas de pista, o carro não aguentou, o pneu não aguentou, e com isso ele foi sendo engolido. As duas Astons, como falei, não queiram ver as onboards da Aston porque foram tenebrosas. E por último, mas não menos importante, ritmo de corrida, mas aqui nós temos o ritmo basicamente dos mais rápidos de cada equipe. Então o Verstappen foi mais rápido que o Piastri, e isso é importante, corrobora aquilo que nós estamos falando que o ritmo da Red Bull surpreendeu. Piastri foi bem e ele segurou um pouco o ritmo para ajudar o Norris, Leclerc também foi bem, mas já teve uma variação bem maior, Russell ficou bem mais para trás, aí você tem Gasly, Lawson, Albon, Huckenberg, Bottas e Alonso, Alonso conseguiu ser mais lento que o Stroll, para você ter uma ideia. Então, nesse apanhado geral, vendo o mais rápido de cada equipe, você vê claramente que a Red Bull está surgindo como a principal rival da McLaren no final de semana e não a Ferrari, conforme o especulado inicialmente. Espera-se mais da Ferrari, vamos ver se as mudanças do parque aberto também surtiram efeito para a corrida de amanhã, mas no primeiro momento as coisas não estão parecendo muito boas para a Ferrari em ritmo de corrida. Vamos acompanhar para entender. E claro, quero saber a sua opinião do que você viu demais nessa sprint e também nas notícias que citamos agora há pouco. E falando de qualifying, finalmente não tivemos. A chuva caiu muito forte lá em São Paulo, eu falei para vocês no vídeo que lançamos aqui das expectativas, o nosso pré-corrida, que a chuva poderia adiantar, a previsão inicial era só para a segunda, mas que ela poderia chegar mais cedo e chegou. Veio para o final de semana, acabou com a chance de qualifying, chovendo bastante. Existem duas coisas sobre isso que nós precisamos deixar bem claro. Uma coisa é que o pneu Pirelli é sim ruim, o pneu de chuva é muito ruim desde que estreou na Fórmula 1 em 2011 ou 12, acho que 11, né? É muito ruim, os pilotos reclamam demais. E o segundo ponto é, mesmo tendo o melhor pneu do mundo, não dá para você correr num dilúvio. E estava chovendo muito forte, me lembrou um pouco a Malásia 2009, apesar de que na Malásia eu acho que estava um pouquinho mais forte, né? E no final das contas, nós não teremos qualifying. E aí vocês perguntam, como é que fica a questão do quali? Na transmissão foi muito falado sobre isso. A princípio teremos o quali amanhã, mas se chover demais, tal, não tiver qualifying, o grid vai ter que ser definido muito provavelmente pelo treino livre, ok? Muito provavelmente. Como nós temos um regulamento com sprint, tem também essa possibilidade do quali da sprint contar para o quali do domingo. só que, como o próprio regulamento da Fórmula 1 não fala sobre essa possibilidade, então eles vão ter que definir e provavelmente será o TL que vai contar. E essa questão do TL é curiosa. Max Verstappen largaria de último, tá? Só para dizer para vocês, Verstappen largaria de último porque ele tem uma punição para cumprir na corrida principal e como no TL ele ficou lá atrás, em 15º ou 6º, com a punição ele iria para último, só para deixar claro como seria a situação do Verstappen para o grande prêmio de amanhã, caso o TL seja utilizado. Então você já está ciente, o Hamilton deu uma cutucada na Pirelli falando ali ao vivo, ah, se a gente tivesse pneus melhores, tal, dava para correr, mas enfim, tá aí, essa é a situação, uma pena para quem ficou a tarde inteira lá esperando o quali acontecer. Agora vamos falar da treta, isso mesmo, temos uma treta para conversar aqui. Você vai conferir aí na descrição uma matéria do Auto Motor 1 Sport. Basicamente a Red Bull está falando que a McLaren e outras equipes estão se utilizando de um mecanismo para encher os pneus de água, claro, não encher com muita água, mas um pouquinho, para ajudar no resfriamento nos long runs. E isso daria um ganho de performance brutal. A acusação é seríssima, nós estamos falando de algo absurdo e que infringe o regulamento diretamente, você poderia ter punição para várias equipes, caso seja verdade. Então por enquanto, trate como um rumor, é aquele rumor do vamos ver se nos bastidores vai começar a guerra, porque na verdade essa guerra é normal na Fórmula 1. Um te acusa de uma coisa, o outro acusa de outra, tal, e assim vai indo, é o normal da categoria. Então vamos ver o que vai acontecer, eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa, se você está em Interlagos, estava em Interlagos, fala aí a sua experiência, muita gente reclamando da organização, mas fala aí e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e também entrar no nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou!